Boas-vindas! E você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de Wordpress. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Agora vamos voltar lá. O que a gente tem aí? Opa, desculpa. Você quer que volte aqui? Não, aí mesmo. Não, é lá no código mesmo. Então a gente tem três títulos diferentes. Olha que maneiro. Então, olha só. Se a gente começar a pensar um pouco mais no que a gente pode fluir daí, esse título pode ser o título que vai ter ali naquela nossa hall que a gente fez, ou seja, nesses itens do portfólio, cada item daquele pode ser um item daqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, Marcão, agora sim, você vai pegar da linha 42 e vai até aquela parte do Fashion Modal e você vai colocar ela na linha 33. Tá bom? Você pode apagar esses comentários aí que não precisa, tá? Da linha 29, a linha 31. Eu achei que ele ia entrar aqui. Ele vai, mas não aí. Ele vai entrar na linha 30. Entendeu? Então a linha 30 você pode apagar. Só o conteúdo, não a linha inteira. Só o conteúdo dela. Esse H1 que a gente fez aí, a gente não vai usar. A gente vai usar só o Detitle, mas a gente escreve de novo. Pode apagar esse item aí. Então tira a tag, é isso? Pode tirar a tag. E aí a gente vai pegar da linha 39 até lá embaixo no modal. Pode apagar o Detitle também. Não tenha medo, não. A gente escreve depois. Isso. É isso? Isso. Agora da linha 39 até o Fecha Modal. Você vai selecionar, a gente vai recortar e vai colocar ela aí dentro. Pode pegar o fim aí também. Essa tag é importante. Isso. Recorta. Aí. Aqui. E aí vamos colar aí dentro. E você vai arrumar a identação também depois que você colar, tá? Tá no Windows, né, Marcão? Tá no Windows. É o Shift Alt F. Shift Alt F. Ah, não tem o plugin instalado. Ah, não tem. Pode clicar, clica ali pra instalar. Instalar o formater. Ele é o tendente pra você. Uhum. Ali, ó. Cadê ele? Alguns plugins que apareceu aí. Qual que você recomenda aqui? Pegue esse primeiro. Pode ser. É o interlicense, né? Pra autocompletar algumas coisas em PHP. Pode pegar ele. Ali, o terceiro é o formato HTML. Isso. E aí você pega o terceiro também. Vou instalar os dois. Isso. Deixa eles instalando aí. E aí, enquanto isso, vamos voltar lá pro código. Já mandou instalar o formato aí também? Pode clicar. Pode clicar. É isso. Show. Volta lá. E aí, pode fazer lá o tag da formatação. Uhum. Você também pode clicar. Pode instalar o formato PHP aí. É. Ele não colocou. Ele tá instalando lá, né? Na real. Não, o HTML. Ah, entendi. Não, mas ele serve também. Pode clicar com o direito aí. E vai em formatar. Que nesse caso, a gente vai formatar o HTML mesmo. Formate selection. Fez? Isso. Ele formatou. Show. É. Legal. Agora, se você... Isso. Aí, tá bom. Tá legal. Tá legal, tá legal. Legal. Ficou bom aí. Isso. A formatação dele ficou boa. Desce um pouco mais aí. E aí, agora, a gente tem aí, ó, nesses modais, a gente não tem título, né? Na real, nesses itens aí. A gente tem imagem. Então, sobe um pouquinho mais, porque a gente vai ter uma imagem ali em cima no item portfólio. Ó, em algum lugar aí, a gente tem uma imagem ou... Ali, ó, tem imagem. O IMG ali em cima. Linha 38. Linha 38, a gente tem uma imagem. Isso. No começo dela, a gente vai dar um Enter. E em cima dessa imagem, a gente vai colocar aquela tag de novo do Detitle. Então, você vai abrir a tag dinâmica do PHP. E vai colocar um eixo Detitle de novo aí. Isso. Espaço eixo. E aí, Detitle. Beleza. Beleza. Perfeito. Perfeito. E aí, agora, a gente vai dar um Reload, pra gente ver o efeito que aconteceu aí. Então, dá um Reload. Bora. Bora ver o efeito. E... Voilá. A gente começou a ter algumas coisas aí diferentes, ó. Tá vendo? Então, começamos a colocar o Looping aí, funcionando pra cada ação. Show. Agora, Marcão, a gente vai parar por aqui. Ó. Tá vendo, tá vendo? Tava legal pra caramba, né? Mas vamos parar por aqui. Marcão, o que eu vou fazer pra você agora? Para de compartilhar a sua tela aí. Vai lá. E todos vocês estão aqui também no Instagram. Olha aí, ó. Todos vocês. Show. Passamos, então, por mais uma aula, mais um conteúdo. Conteúdo esse, né? Exclusivo aqui do Tornos São Programadores. E... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto